Estamos chegando ao final desse processo de impeachment. Juridicamente, nada foi encontrado que pudesse atribuir a mim crime de responsabilidade. Muito pelo contrário, fizemos um grande trabalho para o controle da pandemia. Em recente pesquisa, cerca de 4 milhões de eleitores não querem esse processo de impeachment. O que significa que é um governo que tem apoio popular e precisa continuar. A gente vai acompanhar aqui no telão os números. Olha só, 79,1% dos entrevistados se disseram favoráveis ao afastamento definitivo de Witzel. 14,5% se disseram contra o impeachment e 6,4% não souberam responder ou não opinaram. A pesquisa foi realizada entre terça e quinta-feira desta semana com 1.226 pessoas e a margem de erro é de 3 pontos porcentuais.